Fala Glorioso, bem-vindos ao canal e mais um Giro de Notícias. Nesse vídeo de agora eu vou falar com vocês sobre três assuntos. Um deles está aqui na tela, Pedro Castro, que está liberado e pode jogar domingo contra o Macaé. Vou falar também sobre os números de Jonathan, que vem surpreendendo e se firmando na lateral direita do Botafogo. E para finalizar, não menos importante, a busca por um camisa nova pode estar chegando ao fim. Tudo isso e muito mais você vê aqui agora em mais um Giro de Notícias. Mas antes de seguir, está aqui. A camisa da Capa está com desconto ainda. Além da camisa da Capa, tem camisa de Newton Santos, camisas casuais como essa e mais de 100 produtos em nossa loja. O link está aqui na descrição. Corre lá para você não perder. Então, galera, vamos ao vídeo. Eu volto após a vinha. Isso aí, rapaziada. Estou de volta. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e deixe seu like também para dar essa moral para a gente. Está aí na tela números da consolidação. É isso, né? Depois de tanto sofrer em 2020, tanto sofrimento com o Barrande Gui, com o Marcini, com o Fernando, com o Kevin, né? O Botafogo foi buscar aí reforço para o setor, né? E trouxe o Jonathan lá do Coritiba. Jonathan que veio, né? Sob desconfiança da torcida. Muita gente, né? Com a pulga atrás da orelha. Porque muito se falou mal do Jonathan. Só que ele vem provando o contrário. É um jogador que chegou no dia 4 de março. Três dias depois já fez a sua estreia e desde então não perdeu mais a vaga. Ah, mas não perdeu a vaga porque não tem outro. Não. Não é isso, não. Ele não perdeu a vaga porque ele vem fazendo bons jogos e os números comprovam isso, tá? Além de estar fazendo, né, uma temporada até aqui regular, né? Ele tem bons números, tá? Então, né? Ele tem dos 12 jogos feitos pelo Botafogo na temporada até aqui, nove foram pelo Carioca e dois pela Copa do Brasil, né? O Jonathan foi Jogos do Botafogo, tá? E o Jonathan foi titular em 11, tá? Jonathan, ele é, vamos lá os números, ele é o líder do Botafogo em desarmes no Campeonato Carioca. Ele é o terceiro, né, em números de interceptação, pernificando atrás aí do José Oécio, que já saiu, né? Que era aquele cabeça de área ali, né? Marcador e do Canu, né? Em relação aos passes, ele é o segundo melhor da equipe, com aproveitamento de 90,8%, num total de 374 passes certos, conta 48 errado, né? Então, é, outro número também que chama atenção, é, também é que o Jonathan, ele é ambidestro, tá? Joga pelos dois lados, pelas duas laterais, e ele também pode atuar pelo meio, né? Pode atuar pelo meio. Então, o Jonathan vem se firmando aí, vem mostrando pra gente uma segurança que a gente não tinha em 2020, né? A gente vem falando, né, muito sobre isso aí em nossos vídeos, né? A gente sofreu demais na lateral direita em 2020, né? Principalmente com o Kevin, que não tinha segurança nenhuma na, né, na defesa, falhava todos os jogos, o Botafogo era uma peneira e tomava muitos gols pelo lado do Kevin. Então, com a chegada do Jonathan, né, resolveu essa parte defensiva, só que ele não é um jogador ainda completo, é um jogador, é um bom jogador pra série B, e por isso o clube, né, precisa buscar uma sombra pro Jonathan, precisa buscar um jogador, né, de qualidade pra fazer essa composição, né, de ter um reserva imediato, ou até mesmo buscar titularidade. O Jonathan, ele tem suas falhas, principalmente na parte de ataque, ele não é tão eficiente no ataque como é na defesa, né, mas aí cabe ao técnico, cabe ao chamusca, né, montar uma equipe que tenha saída pelas laterais. Só em o Jonathan já fazer essa composição ali atrás, né, ajudando na vaga, não tendo aquelas falhas, né, não sendo envolvido pelos, né, como era o Kevin, já está aí de bom tamanho, né, então é um jogador que vem agradando, né, pelos seus números, vem mostrando uma eficiência em alguns pontos, né, e vem trazendo aí, vem sendo essa grata surpresa nesse início de temporada. tá ok? Então tá aí o Jonathan, né, seguindo, o Botafogo tá aí uma busca intensa, né, a galera tá meio desesperada porque o tempo tá passando e o Botafogo não apresenta o tão falado camisa 9, né, já se falou o nome de He-Man, Blend, agora é Anselmo Ramon, Brocador, então cada hora pinta um nome novo, tá, mas o Botafogo Botafogo vem, é, Fernandão também, então o Botafogo vem conversando aí com o Anselmo Ramon, né, segundo informações, é, o jogador já chegou a um acordo salarial com o Botafogo, já demonstrou interesse, já falou que interessa, né, gostou da proposta do Botafogo, só que existe um empecilho, né, que a Chapecoense cobra aí cerca de um milhão de multa recisória, né, inclusive o próprio Anselmo Ramon tava buscando um acordo com a Chapecoense, é, já que o clube, né, o, a Chape também deve ao jogador, então ele tava buscando esse acordo pra sair, e segundo informações, né, ele não participou lá do treino, dessa sexta-feira, também não foi relacionado pro jogo, né, então a gente sabe quando isso aí acontece, é porque o clube tá, o jogador tá praticamente acertado com outro clube, a gente viu isso aí aqui, aqui acontecer com o José Welles, com o Benevenuto, né, com o Cabo, com o Cabo, com o Babi, né, jogadores que ficaram fora, né, do jogo seguinte, né, do final de semana, porque tava praticamente acertado, então se ele não foi a campo, provavelmente, né, tá muito próximo de ser o Camisa Noves de General Severiano, é, muita gente, nos programas que a gente vem fazendo, muita gente, né, gostando da possibilidade de vinda do Anselmo Ramon e muita gente discordando, né, só que a gente tem que entender que o mercado tá difícil, né, então o Anselmo Ramon é um jogador experiente, 32 anos, já passou por Cruzeiro, por vários clubes, seria um jogador pra vir tá agregando, né, essa espinha do do Solte, que a gente tanto fala, né, já que ele ia trazer essa experiência pro ataque e ajudar, né, tá jogando junto ali com o Rafael Navarro e com o Matheus Nascimento. E aí, vale? É um bom reforço, Anselmo Ramon? Deixe seus comentários aqui, tá ok? E se tem reforço, né, externo chegando, tem reforço, né, interno voltando, né, tá, graças aí do Pedro Castro, né, que vinha fazendo uma boa temporada, né, fez três bons jogos, até surpreendeu a gente, inclusive fez um golaço de falta, vinha aí caindo nas graças da galera, fazendo aquela, fechando bem ali a frente da vaga, é um jogador, bom jogador, Pedro Castro é aquele jogador regular, fez várias temporadas regulares pelo Havaí, aqui, só que infelizmente a gente sabe como funciona aqui e se machucou, né, ficou aí bom tempo parado e agora está de volta, né, está entregue ao Chamucho e pode estrear domingo, tá, então o jogador celebrou, né, sua recuperação, falou, mandou um recado para a torcida, né, destacou o espírito de guerra, falou que esse jogo aí contra o, né, Macaé é guerra, é um jogo que não tem tanta importância, não sei se, né, se o Botafogo jogar aí o torneio da, né, a Taça Rio, torneio que não vale nada, né, a não ser para preparar ainda mais o elenco para a Série B, né, mas o Pedro Castro é um bom jogador, né, um jogador que fez falta, muita falta aí durante essa queda do Botafogo, né, depois que ele saiu o time deu uma queda, teve essa queda de rendimento, porque não tem o jogador do perfil dele no elenco, né, o Botafogo ficou testando o Rickson, ficou testando o Luiz Otávio e o meio de campo enfraquecido, né, e a nossa zaga tomando combate o tempo todo de forma direta, tá, então o Pedro Castro mandou um recado para a galera, então, fala, jogador. É, infelizmente tive essa lesão aí, logo no início do campeonato, é, não foi uma lesão, é, tão simples assim, é, lógico que até saiu o resultado do exame, se é cirúrgico ou não a gente fica meio apreensivo, graças a Deus não foi cirúrgico, então pude focar na recuperação, agradecer a Deus aí, ao pessoal do DM, minha família, aos torcedores também que me mandaram mensagem de apoio e agora feliz e motivado aqui para voltar, para dar o meu melhor pessoal pela camisa do Botafogo e ajudar os companheiros. A gente quer estar aqui. Então é isso, tá aí um pedaço, né, da entrevista do, né, da mensagem do Pedro Castro, né, ele fala, enalteceu a camisa do Botafogo, falou, né, do espírito de guerra, é, falou sobre os objetivos que é subir para a Série B, que lamenta, né, os problemas, a contusão dele e tudo, aí acredita, né, que coisas boas estão por vir. Então a gente acredita, vamos torcer, né, que ele volte bem, vamos torcer que o Chamuxa no domingo já arme, e o time do Botafogo, com o Pedro Castro no meio, de repente o Pedro Castro, o Kaique, tentar armar um time, né, um meio de campo mais sólido, menos espaçado, consiga trazer, né, esse equilíbrio de marcação, e dessa forma também o equilíbrio de criação. Tá, galera? Então é isso, né, tá aí esse giro de notícias, rapidinho, é, a gente tá aí nessa expectativa, né, pelo Camisa 9, pode ser o Anselmo Ramon, expectativa aí também pelo retorno, né, do Pedro Castro, que vinha fazendo um bom campeonato, vinha fazendo bons jogos, três jogos, fez o gol de pauta e tudo, e fez muita pauta. Então vamos torcer, né, vamos torcer que essa é uma semana, né, de treino, tenha, venha a surgir algum efeito, e o resultado a gente vai ver domingo, vamos estar lá ao vivo, trazendo o pré-jogo pra você, te convido pra participar comigo. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like também, se você gostou desse conteúdo, pra que o YouTube entregue a mais botafoguenses. Tá ok? Então galera, então é isso, vou ficando por aqui, a gente volta aí mais tarde, com mais informações e notícias do nosso Botafogo. Um abraço a todos!